Construções e plantações são decorrentes de conduta humana e podem ser móveis e imóveis. Tu faz implantação, tu faz uma construção de um muro, de uma ponte, aquilo são acessões por construções, né? Se imóvel próprio é considerada benfeitoria, aí tu faz uma benfeitoria na casa da sogra, vai se lascar, porque ela não vai te pagar, tá? Se imóvel alheio é considerada mera acessão ou coisa, por exemplo, plantação, semeadura, então você, lógico, você plantou, você vai ter que pedir para o cidadão. Se eu plantei, essa plantação aqui é minha, tu vai ter que me indenizar. Acessão natural de animais, quando o animal doméstico volta a passar a viver em outra propriedade, passa aquele proprietário a deter o direito sobre ele. Atenção, esse tipo aqui, sendo que o sem movente voltou a condição de resnúlio, não se usou, se não ousou atraí-lo. Isso aqui não acontece no nosso código civil, gente. Não existe essa possibilidade do animal doméstico, porque ele passou a viver em outra propriedade, o cara adquiriu o animal doméstico. Primeiro que a invasão de animal doméstico em propriedade alheia é crime. Segundo que tu não pode se apropriar do animal doméstico, que aí tu vai ter uma apropriação indébita. Então esse, acessão natural de animais, não existe no nosso ordenamento jurídico, que não trata a matéria, tá? Na próxima aula, nós vamos ver direito reais, parte 9, não, 11. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta? Obrigada.